Música Padre José Martins, esse é o exemplo do relógio, no dar belo base dos Ação da Graça, o Padre José Martins, quarta-feira, semana, né? E a humilha, Padre Plínio Martins, russo-bestudante, escola-amigo de Jesus, ato-banato-exemplo, nebe, Padre José Martins, atudo-ona, lhe russo-nia-sacrifício, o povo timor-neste. Ita ema, so selu bua dia, ba ema selu nia-ad. Ita la bele selu ad, ho ema nia-ad, mai be ita selu bua dia, ba ema selu nia-ad. Imi bele halohanesane, bele. Ita ema bele halohanesane, tan-sa, Padre Martins, hatudo-ti-ha-ona, ba ita. Imi hatene, amo Martins, né? Durante funo, durante tempo indonesiania, nia, haloh servisubara, nebe mak emala hatene. Nihaloh servisubaba, pa kartoman, lori niya, ba iya, ba ba, ba haloh inkeiritu. Ima trataniya, ema hateteng ad, nia, nia ladeham bua tida, nia nonok de, nia teru shtet. Nih selu fali bua ad, ba ema selu, lai, nia selu ho bua dia, nia reza, atu ema hirakne, transforma sireni dia, ba say ema dia. Ida ne importante, Padre Martins, hatudo-ti-ha-na-ba ita, exemplo diakida, atu, escola, amigo de Jesus, Estudante sire, belehalotui. Tamba, durante tempo, invasão indonesiania, morrisla fácil. Abo Martins, sire, mai, tem que halai ba e laran. Tô, noventa e nove, halai tam ba e laran. Mono, tu, se for, duir, tumba e, be, motakua akne, terus. Mai, be, nia, la selu ho bua ad, nia selu ho bua dia. Ida ne, mak, importante, tau ba ietane unu, nomos, tau ba ietane unu, nomos, tau ba ietane unu. Padre José Martins, mate, ia, tu, co, sanou, recém, ida, calan, horas, timor-leste, no, tu, co, sanou, recém, rua, meio-dia, horas, Portugal, ia, hospital, Vila Franca de Xira, banheira, halau, tratamento intensivo, nebe, ha, hu, ia, quinta-feira, ha, fo, imuno, no, provoca, femur, na feira. Tui, horário, missa, fúnebre, ba, Padre José Alves Martins, es, izota, se, halau, ia, quinta-feira, loros, sanou, recém, rito, fulam, março, tinan, rinrua, ronou, recém, rua, horas, tu, co, si, ader, ia, parroquia imaculada, concessão de Maria Balidi. Leopoldina de Carvalho, Jaime dos Santos, Ziemén.